Olá, jovens! Todos os vídeos que você vai ver no próximo mês serão patrocinados por Dona Filmica. Muito obrigado, Filmica, por acreditar no nosso trabalho, por apoiar a nossa comunidade, por apoiar o projeto de construção das nossas bibliotecas populares. Então, você que está vendo o vídeo aí, abre uma outra aba e já entra agora em filmica.com.br e conheça o serviço de streaming, com a maior qualidade de streaming do Brasil, que alia a revolução, a cultura, a arte, que traz documentários curtas e longas de todos os continentes, cinema autoral, da melhor qualidade e no precinho, tá? Se você colocar o cupom JOÃO20, o plano anual, que já está absurdamente barato por 120 pila, sai por 96 e essa diferença vem pra nós, vem pra construção do projeto de bibliotecas populares do tio. Mas, João, eu gosto de ver os trem na televisão, a televisão é grandona, o computador é pequenininho. Não se preocupe, Fire TV, Android TV e Apple TV, todos eles já tem a Filmica disponível. Então, aproveite, porque no próximo mês, colocando o cupom JOÃO20, você tem 20% de desconto. Você colabora na construção dos projetos e você vai ter acesso de um ano garantido ao melhor serviço de streaming de cinema autoral que o Brasil tem a te oferecer. E pra você não dizer que eu nunca te dei nada, tirando todas as coisas que eu já te dei, eu vou te dar mais duas. Duas dicas do tio, se liga agora na tela. E a primeira dica do tio é Alain, um filme palestino de 2022 que acompanha o processo de radicalização de um grupo de jovens diante do genocídio continuado do Estado de Israel. Um filme que não poderia ser mais atual. A nossa segunda dica é a coprodução Franco-Alemã, Uma Juventude Alemã de 2015. Filme que acompanha toda a efervescência cultural e política da década de 60, do maio de 68, que levaria à criação da fração do Exército Vermelho de Ulrike Meinhof e Andréas Bada. Então, jovem, agora te resta uma escolha. Seja um bacana ou seja um banana não. Não seja o bananão do seu grupo de amigos. Assine a fílmica, mete o cupom JOÃO20, pega seu desconto, contribua com as bibliotecas populares e agora você tá liberado pra ver o vídeo. Beijo do tio. Olá, jovens, estamos no Brasil. Hoje não tem efusividade, hoje não tem porra nenhuma, tá? Porque hoje nós estamos aqui pra falar de ainda mais um crime absurdo do Estado genocida de Israel. Pra quem não viu, né, já fica aquele, né, trigger warning violentíssimo aqui, tá? O Estado de Israel atacou um campo de refugiados da ONU em Rafa. Um campo de refugiados da ONU, tacou fogo, explodiu as pessoas, tá? É um negócio, cara, que desperta um ódio, cara, um ódio, cara. Sabe, porque assim, Israel compete com o Japão da unidade, compete com a Alemanha nazista pra ver quem comete as maiores atrocidades, os crimes mais abjetos. Contra a humanidade, cara. A gente tá chegando num ponto que em vez de questionar se sionismo é nazismo, nós vamos ter que inverter o fator. Nós vamos ter que falar assim, o nazismo conseguiu ser tão cruento e brutal e inumano e lesa a humanidade quanto o sionismo? Vocês entendem? Porque é nesse ponto que nós estamos chegando. Daqui a pouco não é mais uma questão de comparar se é possível a comparação. É o inverso. É o inverso. A agência da ONU, para os refugiados, né, do Oriente Médio, foi numa rede pública, no Twitter, pra falar, Gaza é o inferno na Terra. Eu vi gente comentando aí no site, no chat, guerra, não sei o quê. Porque, meu irmão, meu irmão, isso aqui não é uma guerra. Isso aqui é um massacre. Isso aqui é um genocídio. Uma guerra pressupõe duas forças que minimamente conseguem se enfrentar. Se de um lado você tem um dos exércitos mais bem armados e mais tecnológicos do planeta, e do outro lado você tem uma população que morre, em média, com 21 anos de idade, lutando com pau e pedra, moleque de 13 anos e tiazinha de 60, Isso aqui não é uma guerra. Isso aqui não é uma guerra. Isso aqui é um massacre. Isso aqui é um genocídio continuado. Isso aqui é um crime de apartheid que continua por 70 anos e as pessoas do mundo inteiro estão batendo o palma coberta de sangue. É isso. Tá? É isso. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não será a última vez que nós denunciamos este genocídio continuado. Agora, eu vou concordar com a nota da FEPAL. Eu trouxe aqui pra vocês hoje três coisas. Duas postagens de Instagram, talvez eu coloque uma terceira, eu não sei nem se eu posso pelo peso. Tá? E um texto. E por que eu trouxe um texto? Porque o texto não tem nada a ver com o ataque ontem de Rafa. Porque o texto é de uma outra situação, também de outro crime contra a humanidade, também cometido por Israel. E eu trouxe ele precisamente por isso. Porque a gente quer mostrar a continuidade, a pluralidade. como que esse não-estado, como que esse, essa monstruosidade abjeta, que se constituiu num etno-estado de apartheid, consegue platinar da unlock no moloque dourado dos crimes contra a humanidade. Israel é inimigo da humanidade. Hoje, em Rafa, Israel assassinou mais de 35, os números já estão batendo quase 50, da última vez que eu vi, eram 46 palestinos e feriu dezenas de pessoas que buscavam abrigo em um campo de refugiados. refugiados da ONU. Não é o campo de refugiado do seu Elias. Não é o campo de refugiado do Muhammed da Esfirra. Não. É um campo de refugiados da ONU. Tá? Aí, gente, eu vou te fazer uma pergunta. se a Rússia tivesse deixado cair uma bombinha e fizesse um ucraniano perder a unha do pé num campo de refugiado da ONU, num corredor de refúgio e auxílio, vocês acham que acontecia o quê? se tiveste uma tragédia climática qualquer em Israel e o Irã atacasse as pessoas que estavam refugiadas. meu irmão, era bomba nuclear em Terã, era bomba nuclear em Moscou. Uma organização que ataca civis num campo de refugiados das Nações Unidas. Qual que é a tipificação internacional desta desgraça? Terrorismo. Terrorismo. Israel é um Estado terrorista. Eu quero lembrar pra vocês que antes de ontem Israel matou um soldado egípcio na fronteira. Israel declarou guerra ao Egito? Não. O que os egípcios estão fazendo? Acolhendo as pessoas e tentando dar uma oportunidade pra elas não morrerem dentro desse inferno do Apartheid. A Israel vai lá e mata um soldado egípcio. E Israel matou iranianos. No Irã? Não. Na Síria. E libaneses? No Líbano? Não. Em Oman? E não sei aonde. Você entende? Você entende? Israel distribui crimes de guerra contra países que ela não declarou guerra e contra países que são seus aliados. Entre as vítimas estavam mulheres e crianças que procuravam refúgio. Elas foram incineradas e decapitadas pela explosão. Pelas explosões no plural. Isso ocorreu hoje no mesmo planeta em que você vive. Ocorreu ontem. Isso faz parte da sua história. Depois de bombardear hospitais escolas templos religiosos depois de assassinar milhares de inocentes depois de soterrar quase 50 mil pessoas no escombro de suas próprias casas Israel assassina refugiados num campo da ONU. o que mais precisa acontecer? E aqui o presidente que me perdoe mas não dá pra fazer a comparação com o nazismo e continuar tolerando quem o próprio senhor considera nazista. É uma obrigação moral moral a ruptura de relações com o Estado de Israel. É muito fácil falar uma cacatua bem treinada conversa que é uma beleza. Tem que cortar as relações e tem que cortar as relações agora porque se a gente estivesse lá do lado Israel estava assassinando todo nosso povo a começar de quem fosse mais escuro. isso aqui meu irmão isso aqui é injustificável o Brasil tem que romper qualquer ligação com o Estado de Israel qualquer universidade brasileira precisa de ser pressionada pelo seu corpo discente e docente para romper qualquer relação acadêmica com Israel qualquer instituição brasileira que tem uma relação com Israel tem que romper esse sim é um Estado que deveria ser párea este é um Estado que deveria ser párea o sionismo precisa ser destruído Israel precisa ser parado o genocídio precisa ser cessado não haverá futuro possível para a humanidade se os palestinos não forem livres a palestina é o mundo tá queria começar com esse agora eu vou ver com vocês a nota da FEPAL tá a humanidade precisa parar Israel da mesma forma que parou o nazismo pelas armas bicho sinto muito informar tá certo de cima embaixo tá quer pacifismo entra no youtube procura canal do gand tá procura aí canal do gand vai lá ver o seu pacifismo lá na casa do caralho meu irmão você acha que esses caras vão entender qualquer linguagem que não seja força a gente não pode ser inocente tal civis passa em parabelo se quere paz prepare-se pra guerra é isso uma nação belicosa e assassina só entenderá a linguagem da violência mais brutal tá e aqui a gente tem que entender que sionismo e estado de israel não significa o povo judeu antes pelo contrário nós temos no mundo inteiro no mundo inteiro os judeus protestando contra os crimes do estado de israel contra os crimes do sionismo o sionismo não é a representação total e absoluta de todos os judeus do planeta antes pelo contrário nós temos o brasil é nojento nesse sentido nojento atávico colonizado porque aqui no brasil consegue ter uma mídia tão pro sionismo a mídia americana não consegue ser tão pro sionismo quanto a mídia brasileira enquanto o estado genocida de israel representante máximo do sionismo botava fogo e decapitava bebê e criança passava no fantástico uma reportagem gigantesca sobre o brasileiro que está no exército de israel quem representa verdadeiramente o povo de israel são pessoas como breno altman como os rabinos que estão em nova iorque na rua apanhando o mesmo ocorrendo na europa inteira então a gente não pode confundir uma coisa com outra coisa esclarecido isso o sionismo é um projeto que nasce colonizador e racista e que com o tempo se torna extremista religioso porque o primeiro sionismo era laico o sionismo de hoje não não é mais as pessoas enchem o cu de orientalismo pra falar merda de xiita e esquece o que que é o extremismo religioso dentro do sionismo da vertida do jabotinsky que é quem vai desaguar no likude que é quem vai te dar o prêmio de poder ler uma nota sobre decapitação de bebês num campo de refugiada da ONU você acha gente mesmo mesmo alguém tem a pachorra de achar que a torá que os ensinamentos rabínicos que os sefers falam decapite o bebê marrom não isso é uma deturpação bizarra nojenta racista eurocêntrica de da religião de israel o povo de israel também é vitimado por isso é só você ver o que acontece com os judeus racísticos dentro de próprio Israel é só a gente lembrar aqui um pouco que antes do genocídio escalonar ainda mais o que que estava acontecendo centenas de milhares de israelenses de judeus progressistas na rua tentando derrubar Netanyahu que nem Netanyahu não chama né né então gente da mesma forma que teve muito alemão que foi preso que foi perseguido porque não apoiou o nazismo a gente não pode ser reducionista agora em relação ao sionismo não em relação ao sionismo a gente tem que ser reducionista e o sionismo precisa ser reduzido a pó precisa ser varrido da história e ele e ele só o será da mesma forma que ele entende os horrores testemunhados pela humanidade hoje em Rafa extremidade sul de Gaza um sexto do seu minúsculo território onde se acumulam mais de 2 milhões de palestinos em tendas devido a mais ataques indiscriminados de Israel com dezenas de carbonizados quase todos crianças e mulheres são desafio a raça humana maior que foi o nazismo se é assim Israel e o sionismo ideologia supremacista idêntica ao nazismo e demais supremacismos coloniais devem ser parado pelas forças da arma como foi parada da Alemanha nazista já são considerando desaparecidos sobre os escombros mais de 46 mil civis palestinos exterminados em 233 dias mais de 2% da população de Gaza seriam mais de 4 milhões de pessoas no Brasil e 15 milhões na Europa no espaço da segunda guerra mundial as crianças assassinadas já passam de 20 mil 45% do total dos assassinatos são mais de 9 mil por milhão superando as 2.800 mortes por milhão no período nazista em 6 anos as mulheres assassinadas já passam de 11 mil 25% do total de exterminados com pelo menos mil mortas grávidas as maiores matanças de mulheres e crianças da história sabe por quê? porque os homens são mortos primeiro que eles vão para a guerra Israel já está num ponto que não sobrou mais tanta gente gente eu quero lembrar para vocês tá eu quero lembrar para vocês que este é o país que se refere ao assassinato periódico de uma população étnica que ele usa como cidadão de segunda classe e coloca em bantustões como aparar a grama tá essa é uma forma que demonstra muito bem o que eles pensam assassinato periódico de jovens cortar a grama precisamos de aparar a grama é nojento é aviltante é anti-humano vamos continuar com a nota da Cepal muito pesada muito necessária a destruição de Gaza já passa dos 80% superando a das cidades mais arrasadas na segunda guerra mundial detalhe em Gaza em 233 dias contra 6 anos do período nazista todos os lugares definidos por Israel como seguros foram atacados e milhares do que neles estavam abrigados perderam as suas vidas Israel perseguiu os palestinos em todos os seus abrigos para assassiná-los em massa os assassinatos o out colocou uma coisa muito interessante que o sobrenome do Netanyahu não é Netanyahu é Mileikovsky e eles mudam é muito comum eles mudarem o sobrenome principalmente quem vira primeiro ministro para deixar ele mais étnico para deixar ele mais semítico e esconder origens europeias no caso uma origem polonesa perceba que alguém cuja família sofreu as agruras do gueto de Varsóvia criou um gueto de Varsóvia para chamar de seu como dói né Paulo Freire como dói né Paulo Freire mano os assassinatos de médicos jornalistas funcionários da ONU defesa civil e de ONGs humanitárias não tem paralelo na história das guerras e dos dinocídios os feridos já se aproximam de 90 mil quase todos graves e mutilados padecendo para morrer porque todos os hospitais foram destruídos e não há medicamento água ou comida deixa eu contar um segredo para vocês durante a época da pirataria dos corsários século 16 século 17 às vezes o sujeito tomava um tiro de trabuco e a pólvora tinha que ser socada a pólvora vinha assim numa nuvenzinha e isso destruía uma mão destruía um pé destruía uma perna e essas pessoas tinham que passar por amputações em alto mar feita pelos brother esses caras ainda tinham rum e às vezes tabletes de ópio é que não esses caras tinham álcool para passar na ferida ali não vocês entendem que as cirurgias estão sendo feitas com a galera orando em volta para ver se o sujeito alcança um estado de oração para sentir menos dor porque não tem anestesia a fome já foi tornada arma de guerra e mata centenas especialmente crianças e mulheres além de doentes e anciões isso é uma limpeza étnica que nós estamos vendo gente isso é uma limpeza étnica ao vivo a ordem para parar o genocídio emitida pela corte internacional de justiça obrigado áfrica do sul que pena né Brasil ainda não foi obedecida tal qual é de cessar fogo do conselho de segurança da ONU desde estas ordens mais de 20 mil palestinos foram exterminados e aqui o termo é extermínio extermínio tá certo de cima embaixo o mundo declarou guerra alemanha nazista ainda em 39 quando a máquina nazista fizera muito menos do que Israel promove desde 7 de outubro na palestina o mundo não pode seguir assistindo calado ao maior genocídio da história passou da hora da humanidade frear a máquina genocida de Israel que é pior que a nazista também por ser nuclear isso é ameaçar o fim da existência humana Israel e seu genocídio só serão parados pela humanidade pegando em armas foi assim que o nazismo foi parado será assim com o regime supremacista e genocida de Israel meu irmão está correto de cima e embaixo está correto de cima e embaixo quem está gritando por ajuda é o povo que está sendo dizimado nós não temos mais a união soviética o que sobrou do socialismo real muito a quem e aí quem vai lá ajudar né né porque assim gente mais uma vez deixando claro pra você propagandista sionista de merda que há uma diferença gigantesca entre parar o estado de Israel e seu genocídio por armas colocando de fato uma guerra que é um exército contra um exército pra evitar um massacre que é um exército contra uma população civil desarmada de atacar o povo judeu a população muito diferente muito diferente esclarecido isso meu amigo os caras não vão parar aí eles vão matar sabe quem todo mundo todo mundo né ninguém até hoje ninguém até hoje conseguiu ver um bebê decapitado no 7 de outubro nenhum nenhum ontem de Rafa tem as imagens estão aí pra quem quiser essa chaga na alma tem vídeo do pai chorando e falando eu não consegui reconhecê-la porque ela tava sem cabeça velho eu quero contar uma outra coisa aqui pra vocês a Eretz Israel do sionismo de Jabotinsky não termina na Palestina não termina na Palestina tem pedaço do território do sul do Líbano tem pedaço do território do sul da Síria tem pedaço de território dentro da Arábia Saudita tem pedaço de território dentro do Irã tem pedaço de território dentro do Egito se eles conseguirem exterminar o povo palestino provavelmente eles vão pra cima ou da Síria ou do Líbano porque são os dois mais fracos militarmente eles não vão parar não vão não vão é por isso que a humanidade precisa pará-los clamamos ao Brasil e ao mundo que parem o extermínio do povo palestino que seja construída uma força internacional de paz com força bélica suficiente para colocar freio freio a máquina assassina de Israel para impor o imediato cessar fogo para encarcerar os implicados no genocídio palestino precisa ser agora antes que seja tarde demais com Israel tendo alcançado seu único objetivo perseguido pelo sionismo desde 1897 quando o primeiro congresso e desde dezembro de 47 quando fascistas sionistas armados iniciam a limpeza étnica da palestina a maior da história e aqui tá se o primeiro sionismo já era colonialista e racista o sionismo que triunfou consegue transformar o primeiro sionismo num mar de rosas aquilo que já era terrível conseguiu ficar infinitamente pior basta a humanidade precisa parar Israel como parou o nazismo pelas armas e aqui gente eu quero lembrar uma coisa pra vocês ai João mas vocês estão falando em armas que absurdo porque Israel tá atirando bala bala docinho né Israel tá matando as pessoas com explosões de tortas de abóbora né e aí meu irmão quando é no Haiti quando é no Congo quando é em Ruanda quando é em Mianmar ninguém acha ruim a ONU chegar atirando na população estuprando a população vocês já notaram vocês já notaram isso olha os crimes de guerra cometido por nós brasileiros a quantidade de sangue haitiano que tem nas nossas mãos aí pode né que que será que esses lugares e essas populações tem em comum né cipá né meio que é o fator elza né a carne mais barata do mercado é o devir negro do mundo já disse elza em bembe já disse achil carvalho né né sabe é enfim é quando foi exarado o mandato de prisão pro genocida Netanyahu o que que ele fez ele foi na televisão ameaçar o o procurador ameaçar as pessoas que trabalham no TPI olha só vou só colocar uma situação aqui pra você pensar duas pessoas com mandato de prisão pelo TPI o Putin por uma questão política Netanyahu por um genocídio quando saiu o mandato do Putin o que que foi a entrevista do Putin falando que esta era uma questão política e falando que o problema era o otanismo era a OTAN e os Estados Unidos e a Europa tentando belicizar a Europa o Putin em algum momento ameaçou alguém e falou vou atrás de você vou atrás de você sei onde que você mora tua filha estuda na escola tal não inclusive ele está correto de cima e embaixo tá isso significa que o Putin é uma pessoa maravilhosa um progressista não gente não se o Putin tivesse ameaçado fisicamente a integridade do pessoal do TPI o que que ia rolar hein o que que ia rolar hein Netanyahu faz uma dessa e o que que acontece Estados Unidos fala estamos muito triste com vocês é por isso que essa semana nós vamos mandar quatro vezes mais armas do que na semana passada que fique a lição meu Deus João como esse conteúdo foi pesado como esse conteúdo foi pesado fica tranquilo tem mais amarrados em fraldas delatores de Israel detalham abusos a palestinos em prisão tá essa é uma reportagem do dia 10 de maio da comunistíssima CNN CNN isso aqui chama campo de concentração tá gente um Auschwitz pra chamar de seu ex-detentos israelenses que trabalham no centro de detenção no deserto de Negev denunciam maus tratos aos presos sem qualquer comprovação de ligações com o Hamas CNN tá enquanto Enquanto Dona Globo faz propaganda safada até a CNN continuemos em uma BR militar que agora funciona como centro de detenção eu tenho um outro nome também tem três palavras a primeira é campo no deserto de Negev em Israel um israelense que trabalha na instalação tirou duas fotos de uma cena que segundo ele continua a assombrá-lo fileiras de homens em agasalho cinza são vistos sentados em colchões finos como papel cercados por arame farpado todos aparecem vendados com a cabeça pesadamente pendurada sob o brilho dos holofotes um fedor pútrido enche o ar e a sala zumbi com os murmúrios dos homens disse a cnn o israelense que estava nas instalações proibido de falar uns com os outros os detidos falavam baixo com eles mesmos nos disseram aqui está a foto tá nos disseram que eles não tinham permissão para se mover eles deveriam se sentar eretos eles não têm permissão para conversar não é permitido espiar por baixo da venda os guardas foram instruídos a gritar uscot cala boca em árabe e a escolher as pessoas que eram problemáticas e puni-las acrescentou a fonte a fotografia vazada do campo de aqui escreveram detenção não entendi de teimã em israel mostra um homem vendado e com os braços acima da cabeça eles pintam o quadro de uma instalação onde os médicos às vezes amputavam membros de prisioneiros devido a ferimentos sofridos por algemas constantes onde mais que a gente via esse tipo de experiência médica sendo conduzida né gente vocês conseguem lembrar de algum lugar e aqui gente sabe o que é o irônico é que eu não estou falando da Alemanha eu estou falando aqui do Congo no século XIX sobre Leopoldo punido 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 perde um membro de procedimentos médicos às vezes realizados por médicos não qualificados ganhando a reputação de ser um paraíso para os estagiários e onde há o ar está cheio do cheiro de feridas negligenciadas deixadas para apodrecer velho você tem noção velho você tem noção cara a CNN conversou com três delatores israelenses vocês você sionista filho da puta que gosta de falar merda povo de verdade judeu de verdade é esse cara que está denunciando são esses israelenses que estão colocando as vidas dele em perigo e a da família para denunciar isso aqui que trabalharam no campo desertos de Teimã que mantém palestinos destidos durante a invasão de Gaza para o Israel todos falaram sobre risco de repercussões legais e represália por parte de grupos que apoiam as políticas linhas duras de Israel em Gaza esse grupo se chama o Estado de Israel nos disseram que eles não tinham permissões para se mover deviam sentar eretos de acordo com os relatos a instalação a cerca de 29 quilômetros da fronteira de Gaza está dividida em duas partes recintos onde cerca de 70 detidos palestinos de Gaza são colocados sob extrema contenção física e um hospital de campanha onde os detidos feridos são amarrados às suas camas usando fraldas e alimentados por canudos eles tiraram dos presos tudo que se assemelhasse a seres humanos disse um denunciante que trabalhava como médico os espancamentos não foram feitos para coletar informações foram feitos por vingança diz outro foi uma punição pelo que eles palestinos fizeram em 7 de outubro uma punição pelo comportamento no campo respondendo ao pedido da CNN para comentar as alegações os militares israelenses disseram em nota as FDI garantem uma conduta adequada para com os detidos sob custódio nós sabemos né qualquer alegação de má conduta é examinada e tratada nos casos cabíveis são abertas as investigações aham claro que é senta lá a BR militar que agora funciona como centro BR é estrada tá gente é como centro de detenção no deserto de Negev está localizado a cerca de 30 km tá aqui aonde que ela vai os detidos são algemados no seu nível de risco e estado de saúde incidentes de algemas ilegais não são do conhecimento das autoridades esse braço ele já tinha perdido dona CNN ele já chegou aqui com essa cirurgia recém cicatrizada feita por um moleque primário as FDI não negaram diretamente relatos de pessoas que foram despidas de suas roupas ou mantidas em frauda em vez disso os militares israelenses disseram que as roupas dos detidos serão devolvidas assim que determinarem que eles não representam riscos à segurança relatos de abuso já surgiram na mídia israelense e árabe após protestos de grupos de direitos humanos israelenses e palestinos mas esse raro testemunho de israelenses que trabalham nas instalações lança mais luz sobre a conduta de israel enquanto trava o massacre o genocídio em gaza com novas alegações de maus tratos gente eles acabaram de pôr de mandar bombas incendiárias bombas num campo de refugiado da ONU tá isso aqui gente essa reportagem só pra mostrar pra vocês o dia ela é do dia 10 tá duas semanas e meia antes deles mandarem bombas num campo de refugiado da ONU bombas explosivas fica tranquilo que durante essas duas semanas e meia eles cometeram todos os crimes de guerra possíveis ou imagináveis isso também lança mais dúvidas sobre as repetidas afirmações do governo israelense de que atua de acordo com as práticas e leis internacionais aceitas aqui eu vou me permitir uma coisa jovens aqui eu vou me permitir uma coisa esse aqui é o drive do tio de apartheid israelense tá anistia internacional o apartheid de israel contra os palestinos um sistema cruel de dominação e de crimes contra a humanidade tá human rights wash uma fronteira trespassada autoridades israelenses e os crimes de apartheid e perseguição a ação da a comissão das nações unidas para a comissão social e econômica das nações unidas para a ásia do leste práticas israelenses em direção ao povo palestino e a questão do apartheid esse documentário aqui é assim que esse documentário esse documento é assim como nós lutamos em gaza testemunhos dos soldados e fotografias da operação protective edge diversos crimes contra a humanidade diversos crimes contra as leis internacionais diversos crimes contra as leis de guerra cada um desses relatórios que somados chegam em quase mil páginas de relatórios por diversas entidades internacionais diferentes mostram as mentiras tá da do estado de israel conferência das nações unidas para o desenvolvimento e comércio os custos econômicos da ocupação israelense e o seu direito humano ao desenvolvimento dimensões legais aqui também fala dos crimes tudo isso aqui disponível online tá vou colocar o linkzinho aqui pra vocês no chat tá porque é mentira do estado do estado de israel o estado de israel comete todos os dias diversos crimes diferentes que ferem dezenas de leis internacionais diferentes e crime ocorre nada acontece comida kosher tá a cnn solicitou permissão aos militares israelenses para acessar a base de teman no mês passado uma equipe da cnn cobriu um pequeno protesto fora do seu portão principal organizado por ativistas israelenses percebe gente eu tenho que falar o tempo inteiro tá por quê porque os caras gostam de se colocar como vítima sionismo é muito diferente de antisionismo é completamente diferente de antissemitismo nós estamos do lado destes mesmos israelenses que estavam do lado de fora protestando para uma vida humana tá então você sionista de merda lixo enfia tuas mentiras no teu rabo as forças de segurança israelenses interrogaram a equipe por cerca de 30 minutos exigindo ver as imagens feitas pelo foto jornalista da cnn israel frequentemente sujeita repórteres mesmo jornalistas internacionais a censura militar afirmando questões de segurança eu me permito ir além israel frequentemente assassina repórteres o maior o maior número de repórteres assassinados em um conflito é nesse o estado que mais assassina repórteres é este detido detido no deserto os militares israelenses reconheceram ter convertido parcialmente três instalações militares diferentes em campos de concentração opa li errado de detenção para detidos palestinos de Gaza desde o ataque liderado pelo Hamas no qual as autoridades israelenses dizem que cerca de mil e duzentos olha só olha só a CNN no qual as autoridades israelenses dizem que mil e duzentos pessoas foram mortas e duzentos e cinquenta foram raptadas e a subsequente ofensiva israelense em Gaza matando quase trinta e cinco mil pessoas segundo o ministério de saúde da faixa essas instalações são isde de Teimã no deserto de Negev bem como as bases militares de Anatoto e Ofer na Cisjordânia ocupada sabe aquelas bases militares que você constrói num território ocupado então essas sei lá tipo imaginemos um país vamos chamar de Polônia imaginemos que a gente tivesse uma cidade ocupada vamos chamá-la de Brauschwitz sei lá uma coisa parecida assim os campos fazem parte da infraestrutura da lei dos combatentes ilícitos de Israel uma legislação alterada aprovada pelo Knesset em dezembro passado que expandiu a autoridade dos militares para deter supostos militantes leia-se qualquer civil qualquer civil tá inclusive qualquer civil com a ajuda da meta com ajuda da meta você sabe que eles fazem perfilamento de curtida em post que se o sujeito curtiu um post de um outro sujeito falando que absurdo mataram o meu primo num ataque a bombas é o bastante para Israel detê-lo e a meta oferece os dados de bandeja na mão de um exército genocida olha que massa né que é a tecnologia tá a Google também né não só a meta né não é à toa que o Tik Tok que é um lugar de denúncia né vem sendo tão perseguido e não é porque o Tik Tok é uma empresa maravilhosa da China não é porque as pessoas usam o Tik Tok para denunciar tá é que as pessoas usam o Tik Tok para denunciar a lei permite que os militares detenham durante 45 dias sem mandado de prisão após o qual devem ser transferidas para o sistema prisional formal onde mais de nove mil palestinos estão detidos em condições de direitos humanos que grupos de direitos humanos dizem ter deteriorado drasticamente desde sete de outubro duas associações de prisioneiros palestinos afirmaram na semana passada que dezoito palestinos incluindo importante cirurgião de Gaza doutora Dinana Al-Burj morreram sob custódia israelense durante o curso da guerra os campos de concentração militar acho que é isso que está escrito onde o número de reclusos é desconhecido serve como ponto de filtragem durante o período eu me perdi aqui desculpa os campos de detenção militar onde o número de reclusos é desconhecido servem como ponto de filtragem durante o período de detenção exigido pela lei dos combatentes ilícitos após sua detenção nos campos aqueles com suspeitas de ligações com o Hamas vocês imaginam né gente como é que essa investigação é conduzida né são transferidos para o sistema prisional de Israel enquanto aqueles com as ligações militantes foram excluídas são libertados de volta para Gaza a CNN entrevistou mais de uma dúzia de ex-detentos de Gaza que pareciam ter sido libertados desse campo eles disseram que não podiam determinar onde foram detidos porque estiveram vendados durante a maior parte da detenção e isolados do mundo exterior mas os detalhes que eles contaram coincidem com os dos denunciantes esperávamos ansiosamente pela noite para podermos dormir depois ansiamos pela manhã na esperança de que a nossa situação pudesse mudar diz o doutor Mohamed Al-Han recordando a sua detenção em uma instalação militar onde diz ter suportado temperaturas desérticas oscilando entre o calor do dia e o frio da noite Al-Han um palestino que possui cidadania bósnia chefiou a unidade cirúrgica do hospital indonésia no norte de Gaza então vocês estão me dizendo gente que vem sendo um padrão sequestrar e prender os cirurgiões por que que eles estão prendendo os cirurgiões e destruindo os hospitais é quase como se eles não quisessem que essas pessoas tivessem nenhuma chance de sobrevivência num genocídio não é? não parece? não parece? ah ah um dos primeiros a ser encerrado e invadido enquanto Israel fazia sua ofensiva aérea terrestre e naval mais uma coincidência de um hospital sendo atacado e destruído por Israel ele foi preso em 18 de dezembro em frente ao hospital Batista Lali na cidade de Gaza onde trabalhava três dias depois de fugir do seu hospital que fora fortemente bombardeado ele foi despido ficando apenas de cueca vendado e com os pulsos amarrados jogado na traseira de um caminhão onde disse ele os detidos quase nus foram empilhados uns sobre os outros enquanto eram transportados para um campo de concentração no meio do deserto os detalhes dos seus relatos são consistentes com os dezenas de outros coletados pela CLN que relatam as condições de detenção em Gaza o seu relato também é apoiado por inúmeras imagens que retratam prisão em massa publicado em perfil de redes sociais pertencentes a soldados israelenses sim os soldados israelenses publicam rindo as humilhações os crimes de guerra que eles cometem a meta vai passar a localização dessas pessoas para algum tribunal o Google vai ajudar a achá-los acho que não muitas dessas imagens mostram poletismos cativos com pulsos e tornozelos amarrados por cabo em roupas íntimas e com os olhos vendados a Wuhan foi mantida em um centro de detenção militar por 44 dias então para Israel não é ilegal tá porque o período de prisão sem mandato de qualquer um por nada é 45 na lei do Knesset tá aí se for questionado elas falam não, não, não respeitamos a lei disse ele a CNN nossos dias foram repletos de oração lágrimas e súplicas isso aliviou a nossa agonia choramos e choramos e choramos choramos por nós mesmos choramos por nossa nação choramos por nossa comunidade choramos por nossos entes queridos choramos por tudo que passou pela nossa cabeça ô velho se você consegue ver esse depoimento vê o que está acontecendo e isso não te afeta pessoalmente você precisa te procurar ajuda psiquiátrica porque a sua psicopatia pode ser perigosa para você e para os outros tá Israel está literalmente aplicando contra os palestinos tudo aquilo que o seu próprio povo sofreu e mais e mais tá uma semana após o início da sua prisão as autoridades do campo de detenção ordenaram que ele atuasse como intermediário entre os guardas e os prisioneiros um papel conhecido como chawish supervisor em árabe vernáculo eu não falo árabe tá então eu devo estar pronunciando todo errado eu sinto muito a quem fala de acordo com os denunciantes israelenses um chawish é normalmente um prisioneiro que foi inocentado de suspeita de ligações com ramaz após interrogatório ou seja gente vamos somar esses dois parágrafos se uma semana depois ele estava atuando como chawish e o chawish é aquele que foi inocentado 44 menos 7 é 37 este homem passou 37 dias trabalhando como um escravo num campo de concentração tá 37 dias 37 dias trabalhando como escravo num campo de concentração os militares israelenses negaram manter detidos desnecessariamente ou utilizá-los para fim de tradução imagina se não houver motivo para continuar a detenção os detidos serão libertados de volta para Gaza afirmaram em nota no entanto os relatos de denunciantes e detidos particularmente os chawish lançam dúvidas sobre a descrição feita pela FDI do seu processo de libertação ao Han diz que serviu como chawish por várias semanas depois de ter sido inocentado de ligações com o Hamas os denunciantes também disseram que o absolvido chawish serviu como intermediário por algum tempo eles são tipicamente os proficientes em hebraico de acordo com as testemunhas oculares o que lhes permite comunicar as ordens do guardas ao resto dos prisioneiros em árabe vocês já leram maus gente vocês já leram maus alguma semelhança com aqueles judeus que falavam alemão leia maus leia o relato de um judeu que falava alemão num campo de concentração e talvez vocês vejam alguns paralelismos por isso Al-Han disse que recebeu um privilégio especial sua venda foi removida ele disse que esse era outro tipo de inferno ele orou pra poder ver até que ele viu olha a situação de desespero desse homem olha esse trauma olha este trauma Al-Han fotografado no dia de sua libertação aqui eu vou pegar este era Al-Han este se tornou Al-Han meu irmão o que que este homem não viu o que que este homem não viu tá depois de ser inocentado ele ganhou o privilégio de observar seu povo ser torturado enquanto ele trabalhava por 37 dias como escravo num campo de concentração parte da minha tortura foi poder ver como as pessoas estavam sendo torturadas no início você não conseguia ver não dava pra ver a tortura a vingança a opressão quando me tiraram a venda eu pude ver a extensão da humilhação e do rebaixamento pude ver até que ponto eles nos viam não como seres humanos mas como animais o relato de alhan sobre as formas de punição que viu foi corroborado pelos denunciantes que falaram com a cnn percebam que esta é uma reportagem da cnn tá isso aqui não é uma reportagem da nd não isso aqui não é uma reportagem do braço midiático do fatá cnn um prisioneiro que cometesse um delito como falar com outra pessoa seria obrigado a levantar os braços acima da cabeça por até uma até uma hora cometer um delito como falar com outra pessoa as mãos do prisioneiro às vezes eram amarradas a uma cerca para garantir que ele não saísse da posição lembra no começo da reportagem do médico falando tanto de amputação de mão que foi necessário fechou fechou a matemática né fechou a matemática né para aqueles que violaram repetidamente a proibição de falar e se movimentar proibido de falar e de se movimentar a punição se tornou mais severa os guardas israelenses por vezes levavam um prisioneiro para uma área fora do recinto e espancavam agressivamente segundo dois denunciantes um denunciante que trabalhava como vigilante disse ter visto um homem sair de uma surra com os dentes e alguns ossos quebrados este denunciante ao rã também descrever uma revista de rotina quando os guardas soltavam cães de grande porte sobre os detidos adormecidos lançando uma granada sonora contra o recinto enquanto as tropas invadiam ao rã chamou isso de a tortura noturna enquanto estávamos amarrados eles soltaram os cães que se moveriam entre nós e nos pisoteariam disse ao rã você estaria deitado de bruços com o rosto pressionado contra o chão você não pode se mover e eles estão se movendo acima de você o mesmo denunciante relatou a revista com os mesmos detalhes angustiantes gente ai está muito pesado está muito pesado é isso que está acontecendo todo dia enquanto a humanidade assiste não está pesado para a gente não não está pesado para a gente não nós vamos nos revoltar nós vamos tentar lutar mas a gente pode fazer muito pouco daqui pesado para o povo que está recebendo genocídio nós precisamos de conhecer a realidade para que ela nos radicalize e não nos desesperance isso aqui é a realidade e se eu começar a ler matéria do Congo ou da Nova Caledônia nós vamos achar coisa muito parecida e você que está me vendo de uma cidade grande você não precisa provavelmente de um raio de mais do que 10 quilômetros para ver isso a sua volta num presídio numa favela e por conta do acúmulo da vagabundagem daqueles que polulam o estado com a soma do ataque do ser humano à natureza só olhar o Rio Grande do Sul que tem gente passando por coisa muito análoga lá aqui no nosso país agora 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 foi uma unidade especial da polícia militar que fez a chamada revista mas na verdade foi uma desculpa para assustá-los foi uma situação aterrorizante muitos gritos latidos de cachorro aqui mais uma fotografia vazada amarrados amarrados completamente no no isso deixa completamente exposto acho que isso é algo que beira se não ultrapassa a tortura psicológica isso é tortura psicológica pura e simples tá pura e simples isso é tortura psicológica isso não é perto de tortura psicológica tá isso é tortura psicológica outro denunciante disse que recebeu ordens de realizar procedimentos médicos nos detidos palestinos para os quais não estava qualificado me pre ó velho me pediram para aprender como fazer coisas nos pacientes realizando pequenos procedimentos médicos estão totalmente fora da minha especialidade disse ele acrescentando que será feito frequentemente sem anestesia oi Mengele se reclamassem de dor receberiam paracetamol só de estar lá parecia ser cúmplice de abuso vou te contar um segredo fera o mesmo denunciante também disse que testemunhou uma amputação realizada em um homem que sofreu ferimentos causados pelos pulsos constantemente amarrados oi Leopoldo segundo o relato corresponderia aos detalhes de uma carta de autoria de um médico que trabalha no Sdeteyman publicada pelo Heretz o maior jornal de Israel em abril um dos maiores jornais de Israel desde os primeiros dias de funcionamento das instalações médicas até hoje enfrentei sérios dilemas éticos você jura bem né olha que loucura fui trabalhar num campo de concentração sionista e me questionei sobre meu juramento hipocrático dizia a carta dirigida ao procurador geral de Israel e aos seus ministérios de saúde e defesa mais do que isso escreve essa carta para alertar que o funcionamento das instalações não atende a um único trecho dentre os que tratam da saúde da lei de encarceramento de combatentes ilícitos um porta-voz da FDI negou as alegações relatadas pelo Heretz em nota CNN dizendo que os procedimentos médicos foram conduzidos com extremo cuidado de acordo com a lei israelense internacional Oi Guga Chakra maior democracia do Oriente Médio única democracia do Oriente Médio é essa aqui é essa aqui Guga me conta da única democracia do Oriente Médio por favor como é que ela funciona tá o porta-voz acrescentou que o algemamento dos detidos foi feito de acordo com os procedimentos do seu estado de saúde e o nível de perigo que representam e que alegações seriam examinadas aham beleza fera nós vamos olhar ali tá os denunciados que antes também disseram que a equipe médica foi instruída a se abster de assinar documentos médicos corroborando relatórios anteriores do grupo de direitos humanos médicos pelos direitos humanos em Israel o relatório do PHRI divulgado em abril mais um relatório esse eu vou buscar pra gente colocar lá na pasta né é mais um relatório que eu vou ter que buscar pra gente colocar lá na pasta alertou para uma séria preocupação de que o anonimato seja utilizado pra evitar a possibilidade de investigações ou acusações relativa violações da ética e do profissionalismo médico sabe o que que o grupo de médicos e do grupo de direitos humanos médicos pelos direitos humanos em Israel estão fazendo falando assim gente o pessoal tá protegendo os Mengele tá não se assina nada não há verificação de autoridade disse o mesmo denunciante que afirmou não ter formação adequada para o tratamento que lhe foi pedido para administrar é um paraíso para os estagiários porque é como se você fizesse o que quisesse cara desculpa aqui né gente mas assim o sujeito que tá num campo de concentração amputando gente inocente que foi torturada e que na hora de comentar fala porra é um paraíso dos negócios é um paraíso para os estagiários caralho o Eichmann tá difícil não tá a CNN também solicitou comentários do Ministério da Saúde de Israel sobre as alegações desse relatório esse maluco é um psicopata cara o ministério encaminhou a CNN o ministério encaminhou a CNN de volta a Forças Armadas tá Isdê, Teimã e outros campos de concentração militares tem sido envoltos em segredo desde a sua criação Israel recusou repetidamente pedidos para divulgar o número de detidos na instalação para revelar o paradeiro dos prisioneiros na quarta-feira passada dia 1º de maio a Suprema Corte Israelense realizou uma audiência em resposta a uma petição apresentada pelo grupo de direitos humanos Israelense mais uma vez vamos bater na tecla necessária você sionista filho da puta lixo humano psicopata do caralho mentiroso você não é representante do povo de Israel o antisionismo nada tem a ver com o antissemitismo ser contra o nazista não é ser contra o povo alemão ser contra o sionista não é ser contra o judeu aqui nós temos mais exemplos do próprio povo judeu tentando se expondo para tentar barrar para tentar mitigar no mínimo tá fica a dica Hamoked para revelar a localização de um técnico de raio-x palestinos detido no hospital Nasser no sul de Gaza em fevereiro foi a primeira sessão judicial deste tipo desde o 7 de outubro o mais alto tribunal de Israel já tinha rejeitado pedidos de hábias corpos apresentados em nome de dezenas de palestinos de Gaza detidos em locais desconhecidos os desaparecimentos permitem que aconteçam as atrocidades de que temos ouvidos falar disse tal Steiner advogado israelense de direitos humanos diretor executivo do comitê público contra a tortura em Israel olha a quantidade de organizações do próprio povo israelense contra o estado de Israel para tentar mitigar hoje quantos nomes de organizações dos próprios israelenses nós lemos pessoas completamente desconectadas do mundo exterior são as mais vulneráveis a tortura e maus tratos disse Steiner em entrevista à CNN as imagens de satélite fornecem mais informações sobre as atividades em Sdeteimã revelando que nos meses desde o início da guerra Israel Hamas em 7 de outubro mais de 100 novas estruturas incluindo grandes tendas e hangares foram construídas no acampamento no deserto quase como se fosse um campo aonde onde as pessoas ficam concentradas dentro uma comparação entre fotos aéreas de 10 de setembro de 23 e 1 de março deste ano também mostrou um aumento significativo dos veículos nas instalações indicando um aumento na atividade está faltando a linha de trem daqui a pouco chega a linha de trem imagens de satélite de duas datas no início de dezembro mostram obras em andamento foto aérea de Sdeteimã essa primeira 10 de setembro está vendo? esse aqui era o finzinho aqui olha o tanto que expandiu foto aérea de Sdeteimã em 1º de março desde 7 de outubro mais de 100 estruturas novas a CNN também localizou geograficamente as duas fotos vazadas que mostram o recinto contendo um grupo de homens vendados com agasalhos cinza o padrão dos painéis vistos nos telhados correspondia ao de um grande hangar visível em imagens de satélite a estrutura que lembra um curral para animais está localizada na área central do complexo de Sdeteimã é uma estrutura mais antiga vista entre os novos edifícios que surgiram desde o início da guerra a CNN analisou as imagens de satélite de dois outros campos de detenção militar offere Anatotna se Jordânia ocupada e não detectou expansão nos terrenos desde o 7 de outubro vários grupos de direitos humanos especialistas jurídicos dizem acreditar que Sdeteimã que é o mais próximo a Gaza provavelmente acolhe o maior número dos detidos dos três campos de concentração militar Fiquei lá por vinte e três dias vinte e três dias que pareceram cem anos disse Ibrahim Yassine de vinte e sete anos no dia em que foi libertado ele estava deitado em uma sala lotada com mais de uma dúzia de homens recém-libertados eles ainda eles ainda usavam os uniformes de moletom cinza da prisão alguns tinham feridas profundas de onde as algemas foram removidas fomos algemados e vendados disse outro homem Sufian Abussalá de quarenta e três anos hoje é o primeiro dia que eu consigo ver vários tinham uma expressão vítrea nos olhos e pareciam enfraquecidos um homem idoso respirava através de uma máquina de oxigênio enquanto estava deitado em uma maca do lado de fora do hospital dois homens da sociedade do crescente vermelho palestino libertados abraçaram seus colegas para o doutor Alhan seu reencontro com seus amigos foi tudo menos alegre a experiência disse ele o deixou mudo por um mês enquanto lutava contra uma morte emocional foi muito doloroso quando fui libertado as pessoas esperavam que eu sentisse falta deles que eu os abraçasse mas havia uma lacuna as pessoas que estavam comigo no centro de detenção se tornaram minha família essas amizades eram as únicas coisas que nos pertenciam pouco antes de sua libertação um companheiro de prisão chamou sua voz mal ultrapassando um sussurro disse ao Alhan ele pediu ao médico que encontrasse a sua esposa e filhos em Gaza ele me pediu para lhes dizer que é melhor que sejam mártires disse ao Alhan é melhor para eles morrerem do que serem capturados e mantidos aqui você tem noção do que é um pai virar para a esposa virar para o filho e falar avisa a ele que eles precisam morrer isso é uma reportagem da CNN reportagem eu vou ler o nome de cada um que fez essa reportagem cada um que fez essa reportagem porque merece reportagem feita por Bárbara Arvanitides Tamara Kiblarovi Matthew Chance Allegra Goodwin Alex Plat Abersalman Ami Kaufman Karim Kader Muhammad Al-Sawali Tarek Al-Hilu Carlota Dotto Lou Robinson Mark Oliver Tom James Sarah Tilota Mark Barron Julie Zink Augusta Anthony Patrick Gallagher Yukari Schrickel Laura Smith-Spark Elisa McIntosh Dan Wright e Matt Wells da CNN Nota do editor Tamara Kiblarovi escreveu e reportou de Londres Metro Chance Barbara Varnitides Alex Plat reportaram Disney Teman Amikalf e Allegra Godwin reportaram de Londres Abir Salman e Karim Kader reportaram de Jerusalém e os jornalistas Muhammad Al-Sawali e Tarek Al-Hilu reportaram de Gaza Cara a injustiça nos entristece mas ela precisa de nos radicalizar a gente tem que denunciar a gente tem que continuar lutando é dia de luto e depois dia de luto tá não tem não existe não existe solução fora da luta toda força toda solidariedade ao povo palestino que é vítima de um genocídio continuado e também toda solidariedade ao povo israelense que luta contra o sionismo porque esses mantiveram a sua humanidade esses não abandonaram esses homens e mulheres que estão denunciando que estão lutando que estão entrando na justiça que estão fazendo o que dá que estão potenciando na rua que estão sendo presos que estão indo pra rua esses não perderam a sua humanidade e vou ser muito sincero com você vocês imaginam a dor de saber que o seu povo que foi vitimado pela showa que foi vítima ele próprio de um genocida se tornou algoz tá ligado é incomparável com o que os palestinos passam mas ainda assim tá ainda assim como deve ser uma coisa assim dilaceradora da mente da psique humana você vê os seus se tornarem aquilo que perseguiu os seus eu já colei algumas vezes tá o link da matéria no chat tô colando a última vez todos os links dos materiais que a gente usou aqui hoje vão estar disponíveis no vídeo agradeço muito a todos espalhem essa matéria conversem com seus familiares mostrem constantemente a diferença entre antissemitismo e antisionismo expliquem para as pessoas que não sabem o que que é o sionismo toda força ao povo palestino até a próxima obrigado o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele coloca e falha